Meu nome é Ricardo Spilman, eu sou compositor da canção Chamada, em parceria com Rafael Jamal, nossa intérprete Valéria Lobão, um arranjo muito bonito do André Protásio. Essa música surgiu da seguinte forma, o Rafael Jamal, um grande parceiro, compadre, grande compositor, chegou para mim com um refrão que era Cadê Yansã? Cadê Yansã? Cadê Yansã? Cadê? E eu ia botar a letra e aí fui pegar o Pierre Verger para dar uma lida sobre a mitologia dos orixás e tal. E aí a gente bolou, eu bolei um drama de uma menina que é de Yansã, muito voluntariosa, que se coloca no meio do mar e não quer render homenagens a Iemanjá. E aí esse é o enredo.